Tocou, é o Cleiton Xavier, tocou, deixou passar o Raminho, Lucas do Cruzamento e o gol! Gol! Leandro Pereira! Gol do Palmeiras! E como trabalhou bem o Palmeiras, a bola passando por dois meias que sabem jogar. O Cleiton Xavier toca, o Raminho deixa passar com muita visão e o cruzamento do Lucas que já vinha na velocidade é preciso, perfeito, com força para o centroavante chegar, bater, tocar para o fundo do gol!